Fala imparável, eu sou o Paulo Mendes e eu sou a Daniela Sicarelli e esse é o podcast da Caffeinar e hoje temos um episódio com um convidado muito especial, apresentador esportivo na ESPN Brasil, triatleta amador, apaixonado por ciclismo, já fiz umas 30 perguntas pra ele aqui antes e ele participou duas vezes do Ironman, também fiz algumas perguntas com vocês Bruno Vicari, muito obrigada por ter vindo aqui Obrigado você Dani, obrigado Paulo, obrigado Caffeinar pelo convite, é muito bom poder como você falou, conviver assim profissionalmente e também com a minha paixão ou a prática de esporte, então isso é uma delícia, normalmente eu tô do lado daí né, do lado de vocês fazendo as perguntas, hoje eu tô do lado de cá, mas é muito legal Não tem aquela frase, trabalho com o que você ama pra não ter que trabalhar nenhum dia da sua vida? É mais ou menos isso, mas eu trabalho bastante também né, a gente trabalha muito Não, 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 trabalho com o que você ama e pra você, não é que pra você não precisar trabalhar Isso Pra não ser uma coisa, nossa hoje eu preciso ir falar do Tour de France Pelo contrário Nossa hoje eu vou falar do Tour de France E quando às vezes eu não tô trabalhando por algum motivo de estar de fora, eu falo Caramba, é justo hoje eu não tô trabalhando, hoje que era legal tá lá pra falar né Você passou, que dia, você ficou na minha casa, sei lá, acho que uns, os últimos 21 dias Quantos dias que acabou, os últimos dias, porque a voz do Bruno na minha casa, quando tá passando o Tour de France É a voz dele um dia inteiro na minha casa Me percutindo Então aqui, ouvir a voz dele e olhando pra ele, assim, principalmente, é até uma coisa engraçada Porque como que é falar, assistir e comentar uma prova como o Tour de France Eu acho muito emocionante Eu acho aquilo, quando cai um pelotão, quando tem um ataque, quando... Como é que é? Existem muitas dificuldades na hora de você fazer uma transmissão do Tour de France Principalmente porque são longas horas de transmissão, isso durante uma etapa E aí a SPN tem grandes profissionais que fazem isso de uma maneira incrível, né Hoje quem narra é o Renan, do Couto, o Celso Anderson que comenta Agora a Annelia de Aborba também tá lá na equipe Eu, eventualmente, já participei também de algumas transmissões E, assim, é isso, né É difícil porque em um esporte tradicional que a gente tá muito acostumado a fazer as transmissões Como futebol, como basquete Tem muita coisa sempre acontecendo ao mesmo tempo, né Então aquilo já vai te preenchendo e dando argumentos pra você utilizar na sua narração ou nos seus comentários Às vezes o pelotão, às vezes uma prova de ciclismo, ela tem 4, 5 horas de duração Então você tem que tá abastecido ainda mais de informação Mas ao mesmo tempo você tem que tá muito atento E aí, né, todos os profissionais que trabalham lá são muito competentes Porque eles conseguem ler exatamente tudo que tá acontecendo ali na prova E como é que você chegou no ciclismo, no triatlon? Como é que foi essa sua relação com esses esportes que, como você bem disse, não são tão tradicionais, tão culturais aqui no Brasil? Eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei quando eu era criança, né Por incentivo dos meus pais, pelo fato da escola onde eu estudava também incentivava bastante Então eu sempre gostei, mas assim, de forma lúdica, né Eu nunca fui um excepcional atleta, assim, em alguma coisa Ou, ah, quase fui nadador, quase fui pra Olimpíada, ou quase fui um judoca Ou quase fui jogador de futebol e só não virei jogador de futebol porque tive um problema no joelho, né Não, isso não aconteceu comigo, mas eu gostava de praticar tudo E eu sempre nadei, esse foi um esporte que eu nunca deixei de praticar Pratiquei vários, assim, né, de pequeno Começou com quantos anos? Ah, desde criança, assim, com 3, 4 anos eu já tava na, sabe assim, essa coisa de escolinha, assim, de natação E pratiquei, e pratico desde então E é um divisor de águas, né, começar a nadar quando você é pequeno É a única maneira, você pode contratar quem for Isso Se você não aprendeu pequenininho, esquece Ah, então você nunca vai conseguir nadar porque você não começou pequeno Não, você vai Mas fala, ah, você nada bem, você desliza Você vai sobreviver na água Você não vai afogar e você vai lutar com a água E você vai completar sua prova Isso Você não vai chegar em primeiro, mas você também, né, não vai ser o último Mas é um dos esportes que ou você aprende pequeno Depois não tem o que fazer, né? E quando você vê, principalmente triatleta, assim, né, nadando Você sabe exatamente se aquele cara é o cara da natação É o cara que nadou a vida inteira Incrível Ou se é o cara que, assim, precisou aprender a nadar pra conseguir completar as provas de triatlo Que é a grande maioria, né? Eu me lembro de um nome Que é a maioria Porque no triatlo, só no triatlo, assim, o pessoal chama pra pedalar, chama pra correr Mas quase ninguém te chama pra ir nadar Não, e não é fácil você aprender a nadar com 30 anos Com 25, com 40 anos Como muita gente aprende Não aprende Não aprende, mas aprende Como assim? Você aprende Você vai nadar Você vai completar os 1900s Os 3800, você não vai se afogar Você Mas falar que você vai deslizar Que você vai ter um tempo incrível Que só abraçado Todo mundo vai olhar e falar Nossa, olha esse cotovelo Não vai Não vai E se esquece Tanto que vai Acho que das três modalidades É a que eu acabo menos treinando Mas é que na hora de Quando saem os resultados Eu vejo os parciais ali É que eu vou melhor, assim Melhor destaca É que eu saio, assim, junto com Porque começou pequeno Com o pessoal da frente, assim Mesmo não treinando tanto Quanto gostaria ou deveria Pra fazer bem as provas E é incrível Que quem aprendeu a nadar pequeno Precisa pouco, né? Eu fico com a sensação Que quem aprendeu ali, né? Tem uma vida inteira nadando Na época que tá treinando Pra uma prova É um É quase um polimento, né? Você vai ali Quase um contato com a água Um polimento E vai Tanto que não Agora, né? A corrida Você faz os ciclos Os longos A natação é quase um Mais um aspecto De sensibilidade Com a água De técnica É claro que quem vai Ganhar a prova Tem uma outra ambição E uma outra exigência Também nos treinos Mas aí outra prateleira Concorda? Claro Esse que eu Uma vez eu fiz uma prova Meia maratona do Rio Faz muitos anos Eu me lembro que o jornalista Escreveu Daniela completou a prova Quase o dobro do tempo De quem ganhou Gente boa Porque era um jornalista Porque era um jornalista Do segmento de celebridades De fofoca Escrevendo sobre Uma prova esportiva Que não tinha a menor noção Mas É assim Né? Sim, o cara fez a meia maratona Em uma hora e cinco Vai ter muita gente Que vai fazer em duas horas e dez Você vai correr Berlim Tranquilamente E vai O Kipchoge vai estar Correndo Berlim Vai estar batendo o recorde Você vai falar Nossa Você correu quatro horas Sim, treinei pra caramba Pra fazer em quatro horas Pra fazer o dobro Do que o cara que ganhou Então É isso É engraçado Quando você não tem muito Quando você não tá ali Tão familiarizado Com Com o esporte Com a modalidade Com os tempos Você fala Nossa É E as coisas Eu falo Não, mas você treina isso tudo Pra fazer uma maratona Você se dedicou Quatro, cinco meses E fez o dobro do tempo Do cara que ganhou Como assim? Sim, o cara praticamente Não é desse jeito nenhum Você viu ele na prova Né É Pô, vi Mas pô E você demorou tanto Pra chegar É, demorei É isso Não, essas comparações São 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 muito engraçadas E aí até voltando Assim a natação A última prova Assim mais forte Que eu fiz Que foi o 70.3 De São Paulo No ano passado Fazer um ano agora Eu usava a natação Quase que como um descanso Das outras modalidades Assim os treinos de natação Porque eu já tava muito cansado Um aquecimento Ah não, não Pra relaxar Isso Era quase que um Um descanso ativo Era quase que um descanso ativo Porque eu já treinava Vai, durante a manhã Eu treinava Às vezes corrida Às vezes natação Às vezes os treinos de Às vezes corrida O ciclismo E às vezes o treino ali De transição E às vezes no período Você tá jogando mais do que te jogando Mais do que te jogando pra trás Mas você tá batendo na água Você tá ali Então você sai exaurido com aquilo Porque é uma atividade que você não tá Você não tá tão habituado É E nas provas Pra quem nada bem É o que Ele aquece, né? Tá ali quase que aquecendo o corpo Com certeza Um cardio Pra É Ainda nas provas Eu tenho Vai, uma dificuldade assim Um pouco maior Porque eu não tô Eu tô acostumado a nadar em piscina Não é de águas abertas Ainda tem navegação Essa questão da navegação A própria técnica de nada Posicionamento Na hora da largada É, exato A técnica já é diferente, né? Eu Vai, não sou Acho que talvez não seja tão bom Em águas abertas Como eu sou Talvez eu seja na piscina, né? Também quem tá ouvindo Acho que eu nado pra caramba, né? Também não, calma Também não é assim Mas dentro do meu nível Eu me viro bem Vocês são do time que usa neoprene com manga Ou sem manga? Então Eu prefiro sem manga Eu prefiro sem manga também E você? O manga ficou nado o manga Eu prefiro sem manga Eu uso sem manga Eu já usei com manga Mas pesa muito Trava muito Então até a roupa que eu tinha De borracha Era de manga longa E até pra fazer essa prova Assim, eu não tava aguentando mais Fazer as provas Tinha a prova que eu preferi ir sem Só por causa da dor do ombro Da dor do ombro, né? Como queimava o ombro Então eu preferi E falaram que a água da USP Nessa prova do meu aeromento passado É água pesada É, ela é pesada Ela é pesada E assim, pra mim Pelo menos tava uma delícia Porque a piscina que eu nado Agora ela tá em reforma Ela além de ser funda Ela não tem aquecimento Então eu vou nadar com 21, 22 Assim, só quando tá verãozão Assim, que ela passa dos 24, 25 graus Entendi Mas normalmente, vai O período de treino Foi período de inverno Então a gente chegava na piscina Com 19 graus Essa época do ano Eu não tava treinando Era essa época É, em novembro Foi em novembro Setembro, né? Setembro Acho que foi em setembro Novembro é Fortaleza É, acho que foi em setembro Tanto que duas semanas depois Teve o let-up Foi no meio de setembro Porque aí o Rio de Janeiro é julho Então assim, pra mim Quando eu cheguei ali Pra nadar na raia da USP Pra mim tava, acho que tava isso 21, 22 graus Tava lindo pra mim O dia tava fechado Tava uma delícia Só que pra uma galera Que veio assim Fazer a prova Que era de Goiás Ou do Nordeste A galera achou frio pra caramba Nossa, frio pra caramba Só de estar em São Paulo Com esse tempo Já é Já é uma mudança De 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 ambientação Muito grande, né? Pessoal Vai a gente pro Nordeste Fazer a prova Aí a gente sofre Nossa Nossa, eu lembro que O primeiro brasileiro Primeira prova da CB3 Da Confederação Brasileira Que eu fiz Foi em Fortaleza Um brasileiro de aquátil Muito úmido Mas eu lembro que assim Que na prova de aquátil Você corre Depois você nada E depois você corre Eu lembro que quando eu caí na água Parecia que eu tinha pulado Dentro de uma sauna Úmida Assim Aí você já tá suando É Antes de entrar Eu já Você começa a nadar E parece que a musculatura Parece não A musculatura vai relaxando Os vasos vão relaxando Aí a gente que não tá habituado É isso A nadar em água quente Aí você começa a não render nada E a galera Vai te passando Eu lembro que eu cheguei pra nadar Sei lá Entre os 5 Entre os 10 amadores E saí entre os 10, 15 Aí tive que buscar Na corrida Mas a experiência de nadar Numa água quente É Não foi boa Eu prefiro muito nadar em água gelada É Mas também é a hora que você É aquela coisa É a hora que você mergulha o rosto Na água gelada É aquele Ou quando você tá com a roupa Que entra só aquele Aquele fiozinho de água Assim aqui O que eu acho mais Esse fiozinho É a segunda sensação Mas a primeira sensação A hora que você O rosto O rosto Você fala Uau É como se você tivesse tomado um Isso Já tá um tapa assim na cara Logo que entra na prova Qual foi a prova que você narrou Que você Mais pirou Que você ficou Você se segurou assim Pra não subir em cima da mesa E ahhh Ah isso na Que você narrou Eu sou repórter e comentarista De muitos eventos E apresentador Ali da ESPN Então eu já participei De grandes transmissões Então tem muita coisa legal Assim Não só do ciclismo Mas algumas maratonas Que eu também já participei De transmissões lá Agora quem tem narrado É o Fernando Nardini A gente tem outros narradores ali O Hamilton O Cassino Que também fazem bastante E poxa Mas assim Eu acho que Os grandes eventos Acho que até pelo fato De mobilizar muito A nossa equipe Também são os eventos De futebol Futebol Então quando eu participei De transmissões De Copa do Mundo Dos eventos Que eu Que eu Cobri Copa do Mundo Olimpíada Esses são São grandes eventos Mas claro Que a gente Que é apaixonado Pelo Tour de France Ou pela Paris Quando eu participo Eu participo de uma transmissão Ou de uma cobertura De um desses eventos Como o Tour de France Ou outros Aí eu tô no meu ambiente Estou no seu ambiente Eu fui o primeiro jornalista Esportivo Credenciado Para cobrir o Tour de France Olha que legal Isso foi em 2004 2004 2004 2004 Então eu era muito jovem Eu trabalhava na Rádio Jovem Pan Na época Eu tava começando Né Minha carreira E aí foi engraçado Porque quando eu cheguei lá E pedi um credenciamento Ninguém acreditava Que eu era Primeiro Que eu era jornalista Brasileiro Que tava no Tour de France E jovem E jovem Principalmente no ciclismo E no Tour de France Que lá é o auge Da carreira dos caras Do jornalismo esportivo Então Quem tá lá Cobrindo o Tour de France São aqueles senhores Que acompanharam Ali que tinham acompanhado O Anquetil Ou que tinham acompanhado O Bernarinot O Indurain E tavam em 2004 Vivendo novas histórias Ali no Tour E aí as pessoas Meio que não acreditavam Mas como assim Você é um jornalista brasileiro Com essa idade Com essa cara E tá aqui fazendo o que? No Tour de France Querendo Aí os caras Peraí Acho que é a primeira vez Que veio um jornalista brasileiro Aqui E foi Mas qual que é Como que é selecionado? Qual que é o critério? Não Você pede um credenciamento Você pede? Olha Eu sou de tal emissora E eu quero me credenciar Naquela época Eu me credenciei Eu quis fazer o credenciamento Para a última etapa Ali em Paris Três anos depois Eu fiz uma cobertura No Giro de Itália Em outras provas também Ali era para uma cobertura Para a revista VO2 Você deve lembrar Lembro Mas é isso Você pede o credenciamento Eu sou de tal emissora Então você é um jornalista De algum Com algum veículo Sim De algum veículo É um jornalista Com algum veículo Você pede o credenciamento Isso Mesmo que seja uma prova Desse nível Um Tour de France Você consegue estar lá Eu até imagino que agora Deve ter um alto número também É isso que eu tava imaginando Nesse momento Naquela época Tinha também Uma Era uma explosão Muito grande Porque naquele Tour de France Especificamente de 2004 Foi o sexto Do Lance Armstrong E foi Quando ele Quebrou o recorde Do Anquetil E do Ed Merckx E se tornou o maior Campeão do Tour E aí o ano seguinte Ele não Então Mas ali Tinha um apelo Também muito grande Até por isso Que eu tava lá E querendo fazer a cobertura Porque era um Tour Também histórico E claro Tinha a mídia americana Toda querendo Querendo Cobrir o evento Então hoje Pra cobrir um grande evento Você vai e pede Esse credenciamento Claro que Eventos grandes Eles exigem Muitas vezes Que você compre os direitos Como é o caso Do Tour de France Ou a Copa do Mundo Ou os Jogos Olímpicos Pra A sua emissora ter o direito Aí vem A emissora Tem os direitos dessa E aí Eles já Já é previsto Então você vai ter direito A tantas credenciais Você pode mandar tantos jornalistas E quanto ao triatlon Na televisão brasileira Você acha que em algum momento Vai alcançar essa Magnitude do ciclismo Que o ciclismo Tá ganhando Eu acho que o ciclismo Tá ganhando muito O triatlon Ele tem uma dificuldade Ele tem algumas dificuldades Porque Primeiro Ela é também Na maioria dos casos São provas longas Também Claro Se a gente estiver falando De Ironman E tanto por isso Que as provas olímpicas Elas são mais curtas Porque você também Precisa Ter uma fórmula Que seja atraente Pra quem Estiver assistindo O cara não vai ficar Oito horas Na frente da televisão Assistindo uma prova De Ironman Só Quem tá assistindo A gente aqui Que é maluco E que adora E que fica Mas o grande público Não vai ficar Que se errone em casa Pra ver a final Em Cona E acha aquilo Também como se fosse Uma final de Copa do Mundo E acha que tá todo mundo vendo E não tá O pessoal que é apaixonado Que ama Que é um nicho importante Até comercialmente Falando É um público muito interessante Um público altíssimo nível Se a gente descer na rua Aqui e perguntar Não são todas as pessoas Que vão saber Você sabe que Em 2001 Eu Mudei pra São Paulo E conheci Uma amiga E aí ela falou Vamos correr uma maratona? Eu consegui falar assim Vamos tomar um café? Vamos É Aí Falei vamos Aí eu pesquisei E eu falei Não, tá errado isso 42 quilômetros Aí você começa a calcular O que é Aí eu peguei um carro Em São Paulo Eu fui pra Maresias dirigindo Olhei ali no carro Quanto ia bater 40 quilômetros Aí eu falei Não Tá errado esse número Deve ter confundido 42 Esquecido até os .195 Não, ninguém corre isso Não é assim E aí Eu comecei Indo ali Nos treinos Da assessoria Vendo aquele lifestyle Isso Eu achei aquilo A coisa mais incrível Que eu já tinha presenciado Eu sempre Sempre tive Essa coisa do esporte Eu sempre admirei Sempre olhava A educação física Da escola O time de fôs Sempre achei aquilo Um lifestyle Que eu achava Incrível Essa coisa da saúde Do esporte Dos corpos em movimento Eu sempre achei aquilo Muito incrível E as pessoas me perguntam Quando que começou Essa paixão pelo esporte Eu acho que eu nasci com isso Eu acho que existem pessoas Que tem alma de esportista Independente Estou falando alma de esportista Você pode ter alma de esportista Ser amador Sim, pode ser o campeão olímpico E pode ser o cara que Sim, porque O campeão olímpico Além dele ter alma de esportista Ele tem biotipo Ele nasceu Sim, ele já nasceu Programado Então é muito diferente Eu nasci com a alma Com a paixão Então o esporte Não tem um esporte Que eu tenha assistido Uma partida Um jogo Que eu não Você pelo menos Não se interessa Vibrei como se aquele Fosse o meu esporte Sim E alguns esportes Claro que você tem Por exemplo O ciclismo Tour de France Eu vibro Assisto aquilo vibrando Maratona de Nova York A gente O Daniel Nascimento Liderando a prova A hora que ele caiu no chão Chorava Eu chorava Eu lembro que as pessoas falam Sempre que eu tava chorando Eu chorava Sei lá Eu olhei e falei Não tô acreditando É, ou como foi Quando o Marilson ganhou As duas vezes na prova Porque aí eu trabalhava Eu tava na Jovem Pan Na época também E foi Foi assim Super interessante Porque cara O cara tá lá em Nova York E tá indo Não, tá indo e vai ganhar E vai ganhar E ganhou E ganhou Incrível Ou quando aconteceu Que eu também Trabalhava na época Com o Vanderlei Aquilo ali Acho que foi um dos episódios Mais tristes Da história do esporte Não foi? Triste Aí tem gente que fala Triste Mas ele não teria tido Aquela notoriedade A gente não estaria falando dele hoje O que ele preferiria Ser campeão olímpico Ou ter aquela medalha de honra Mas ele seria o campeão olímpico? É, então A questão é essa A questão é que Muito provavelmente Ele não seria Ele não seria o campeão olímpico Então Foi no começo da Não, foi já na Depois dos 30 quilômetros Só que nas últimas parciais O Stefano Baldini O italiano Ele já estava diminuindo Ele ficou em terceiro ao final E a projeção ia ser Que ele seria ultrapassado É claro que assim A prova ia acontecer Mas assim Se fosse algo Científico Como muitas vezes a maratona é Hoje Muitas vezes é Mais do que outros esportes Mais do que o futebol Ou mais do que Alguma outra modalidade Provavelmente ele não Chegaria em primeiro Mas enfim O cara ia ter que manter Aquele ritmo E ele Aquilo comoveu muito Eu lembro Muito Porque Foi um susto ali na hora A gente estava na rádio Inesperado E foi bem assim Eu lembro que teve uma Foi até assim Curioso na época Porque tem Nas grandes transmissões E no rádio principalmente São grandes histórias E quem estava acompanhando Aquela Aquela prova Era o João Antônio Lá na Jovem Pan Era um Jornalista esportivo Que era especializado E ele estava falando Ó E o Vanderlei está assim E tal E é possível que ele Que ele vença a prova Na época a gente não estava Transmitindo Mas estava só informando Meio que minuto a minuto Que estava acontecendo Porque estava tendo Uma outra transmissão E aí o João saiu E quem assumiu O lugar ali dele Foi o Vander Luiz Que tinha fama De ser um cara azarado Toda transmissão Que o Vander Entrava Pra narrar E ele era narrador Ele virou o Mick Jagger Dos jogos de futebol Ele era Mick Jagger Tem uma história Que é uma outra História fantástica dele O Vanderlei nem fala com ele Aí o João virou pra gente Ali você falou assim Ó é o seguinte Eu estou saindo agora O Vanderlei Cordeiro de Lima Está na liderança Responsabilidade Com tantos minutos E assim E quem está entrando É o Vander Ou seja Não me responsabilizo Pelo que vai Ele mandou essa Mandou Não Porque a fama do Vander Era muito de pé frio Muito E aconteceu isso E aí Aí o João saiu Pra almoçar Quando ele voltou Ele falou assim E na época não tinha Rede social WhatsApp Assim tão forte É pra ter Aí ele voltou do almoço E falou assim Ó voltei E aí o que aconteceu Eu falei João Você não vai acreditar Então a culpa é do João Que foi almoçar Invadiu um padre Maluco irlandês E derrubou O Vanderlei E aí ficou na conta Do João Que saiu pra almoçar Ou do Vander Que talvez tenha sido Então a culpa é do João É Não na verdade não é do João Mas é do Vander Que era o pé frio Não é do João Que foi almoçar Se o João não tivesse ido almoçar Se não fosse um guloso Se tivesse a microbiota regulada É se tivesse a microbiota regulada Que a gente já aprendeu aqui Ele não teria ido almoçar E não teria acontecido isso E hoje teremos um campeão olímpico Um campeão olímpico brasileiro Teve uma outra que é maravilhosa também Com o Vander Um abraço pro Vander Que é um cara Um cara assim Um grande amigo Mas ele era azarado Coitado É frio Aí era dia 31 de dezembro E a rádio fazia uma super cobertura Da São Silvestre Era um dos grandes eventos da rádio Porque a Jovem Pan transmitia A São Silvestre Desde os primeiros eventos Você já correu a São Silvestre? Todas as vezes possíveis Eu corri acho que 12 vezes Pergunta clássica Já correu a maratona de São Silvestre? Mas e a São Silvestre? Já correu a maratona? Já Ah, mas e a São Silvestre? Você já correu? Eu corri acho que 12 vezes Nunca corri 12 vezes? 12, é Muito legal? Muito Muito Mas de longe muito legal Muito Eu corri assim ano passado Ano passado Ano passado eu corri também E assim, se eu não tô trabalhando Na São Silvestre Eu tô correndo a São Silvestre Você bebe cerveja na subida da Brigadeira? Ah, tem uma galera ali Que tá depois do viaduto É gritado Ali é muito legal Né? Muito legal E agora E as lendas urbanas que são A subida da Brigadeira Aí você A hora que virou aquela curvinha Eu falei Nossa Aí É a primeira vez que você correu? É a primeira vez que eu corri a São Silvestre E tem as lendas urbanas, né? Olha A subida da O quilômetro 34 E o quilômetro 30 da maratona Então a hora que você lê a placa 30 Você já fazia Né? É Incrível Então E os dois quilômetros de subida da Brigadeira São difíceis São Principalmente Porque tem uma Tudo bem Quem tá acostumado a correr Você vai querer correr pra fazer o melhor tempo E cara Você tem dois quilômetros no final De uma prova de 15 É difícil E quem não vai Quem não é Corredor Ou quem nunca Né? Porque pra muita gente Correr os 15 quilômetros É o grande desafio Simbólico, né? E ali é uma prova muito dura De 15 quilômetros Muito dura E ela é a tarde a largada? Não Agora tá sendo de manhã De manhã Nessa época da história que eu vou contar Era tarde Mas aí só assim completando Aí tem muita gente que já fica o caminho inteiro Já é Brigadeiro? É Já é Brigadeiro? Já chegou a Brigadeiro? Não, calma Então passou 5 quilômetros Você chega na Brigadeira Você fala Ai, tô mal Porque eu tô na subida da Brigadeira Quebrei Mas tem essa mística Aí voltando na história do Vander A rádio fazia sempre Fez uma super transmissão De São Silvestre E era super tradicional Né? Aí a gente E era tarde a corrida Aí chegou num dia A gente falou assim Ó, vamos tomar um café ali A gente já tava de manhã Vamos tomar um café Tem uma padaria Exatamente na curva Da Brigadeiro Com a Paulista Vamos lá tomar um café agora De manhã cedo assim Da manhã sete da manhã e tal Vamos lá A gente tá lá tomando café Passa na porta da padaria Xeruiô Robert Xeruiô Que era o super campeão E favorito e disparado Pra ganhar a prova 15 pra 44 Não, ele ia ganhar Se ele corresse de costas Ele ganhava a prova E aí Aí a gente encontrou Eu e o Vander Aí eu falei Vander, olha lá O Xeruiô E o Aloysio E um outro amigo nosso Aí o Vander viu o Xeruiô Xeruiô Good luck Eu falei Cara, você acabou de zicar O maior campeão Da história da São Silvestre Um 12, né? Porque o maior Acho que ainda é o Poltergar O cara era o favoritaço Você acabou de desejar Boa sorte pra ele Com esse seu baita pé frio Ah, imagina Bruno Não vai dar nada Cara, prova Larga a prova Pá, largada O Vanderlei Nogueira Narrando Aquela emoção Descia a consolação Na época Agora tá descendo Pelo Pacaembu Descia a consolação E meu Xeruiô Disparado na frente Mas disparado assim Meu, tranquilo Sorrindo Daquele jeito Vai ganhar a prova De costas, né? Quando ele sobe a brigadeiro E ele passa exatamente Na porta da padaria Onde ele recebeu Good luck Xeruiô Mas aí no final Pá Sentiu a fisgada No final ali No final Sentiu a fisgada Não tem um quilômetro ali É, mas ali ele sentiu a fisgada Que isso Na subida Sentiu a fisgada bem ali Aí já tinha vindo Os outros alunos Então a culpa é sua Que você mostrou É sua, você mostrou Do Vander Mas eu sei que mostrou pro Vander Ah, é Você virou pro Vander E falou Vander, olha ali Xeruiô É, Xeruiô Encontrando os culpados O outro era a culpa do Do João Do João E essa era a sua Que foi mostrar Não, minha não Só Não desejei o good luck Ou O problema é que o pé frio Mas você mandou O pé frio desejar A culpa era sua São algumas histórias De transmissões Já que você tinha me perguntado Também São algumas que deram errado Tá, vamos contar uma emoção máxima Que você Que você Tava ali Sei lá Você chorou de emoção Foi subindo aquela emoção E você Ah, a gente quando tá envolvido Em grandes transmissões Você já fez muitos Muitos trabalhos Também assim Sim, é A gente tá muito envolvido Com o trabalho É, você não se emociona Você não se emociona Porque Ah, mas teve uma história Que foi Que foi bem legal Também E é interessante essa E essa eu fiquei bem emocionado Era A GP do Brasil De Fórmula 1 De 2008 Interlagos Interlagos Quem Quem é fã de Fórmula 1 Já sabe da prova Que eu tô falando 2000 e? 2008 Tá Era a prova Que o Felipe Massa Ia ser campeão do mundo Hoje sim Hoje sim Hoje não É, quase isso Porque foi assim A gente passou a semana inteira A rádio também sempre fez Uma grande cobertura Tô contando muitas histórias Da rádio, né Mas tem outras aí Também do que eu trabalhei No SBT Que eu trabalhei Oito anos E na ESPN Que eu já tô quase dez Mas essa também é do rádio Aí a gente transmitindo Ali a Fórmula 1 A semana inteira Aquela expectativa Um brasileiro pode ser campeão Depois de tantos anos Tal A última vez foi Senna A última vez foi Senna Então tinha sido Senna Muitos anos Em 90, né 91, acho 91, acho que foi a última E desde então Era aquela coisa Rubinho e tal Mas não foi campeão E o Massa podia ser campeão Aquele ano Era a última corrida E o Massa precisava De uma combinação De resultados Pra ele ser o campeão Na Ferrari Na Ferrari Não é o Vander, né Não, não O Vander não tem nada a ver com o Vander E nem o João Não tem nada a ver com o Vander Não, não Não tem nada a ver com o Vander E aí ele Bom, resumindo Ele precisava ser Ser campeão Vencer a prova E o Hamilton Precisava ficar em oitavo Então assim O problema não é vencer a prova O problema é o Hamilton em oitavo Não era uma coisa Não era uma coisa Era só quem frear na frente do Hamilton Ganhar a prova é fácil Paga a multa O Hamilton chegar em oitavo Fica mais complicado Exato E aí o que aconteceu Foi tendo a corrida E a corrida foi desenrolando Desenrolando E favorável ao Massa E ele foi pole position? Foi pole e tudo E pá Massa em primeiro E o Hamilton Precisa ficar em oitavo E o Hamilton Tendo problemas na prova Aí dá tipo Sei lá Não lembro assim Exatamente todos os detalhes Mas chegou na Faltando poucas voltas pro final O cenário era esse Era Massa em primeiro Hamilton em segundo Cara Interlagos já tava uma loucura Porque o Massa ia ser campeão Aquela onda vermelha Em casa Era uma loucura Na Ferrari Era uma coisa absurda O que ia acontecer E aí eram vários Eram vários Tinha a narração A transmissão da prova Os comentaristas E nós éramos em alguns repórteres Que ficávamos espalhados ali Pelo paddock E que tinha acesso A pista Aos boxes Pra poder fazer a cobertura E de repente assim Faltava uma volta E era isso Cara o Massa vai ser campeão do mundo Aí a gente meio que se dividiu O Felipe Mota Que trabalha comigo hoje na ESPN O Ulisses Neto também A gente vai pra pista E Bruno Você que fala italiano Vai pro boxe da Ferrari E fica lá dentro Porque daqui a pouco Vai ter a repercussão A gente vai te chamar lá Pra você Repercutir lá dentro Festa Família do Massa O Titônio tava lá Família A esposa dele Também Toda a família dentro do boxe Então você pega a família E a gente vai pegar o Massa Quando terminar a prova Tá bom Beleza Aí última volta Pá Massa em primeiro Hamilton em oitavo Em oitavo? Você tinha falado em segundo Não Ele terminou a temporada em segundo É O Massa tava em primeiro E o Hamilton tava em oitavo Era o que precisava acontecer Pro Massa ser campeão Tava Laura Pausini No boxe da Ferrari Tava uma festa Um negócio enorme Nossa E aí o Théo José narrando Théo que hoje narra no SBT Né E aí Massa e não sei o que E vai ser campeão E tal Quando tá ali na última volta Nas últimas duas curvas Eu fico com um retorno Assim né Ouvindo a transmissão Pá Caiu o meu retorno E aí nessa que caiu o meu retorno Caiu porque eu tinha acabado a bateria Eu fiquei meio que sem ouvir a transmissão E vi aquela coisa da galera Na Ferrari comemorando o título Todo mundo se abraçando e tal E eu emocionado pra caramba Quase chorando Falei Cara olha o que eu tô vivendo O Massa é campeão e tal E aí de repente História A galera tá comemorando E de repente a galera Uh Não Não foi Mas o que aconteceu E tal Aí nessa foi o tempo De eu pegar e trocar a minha bateria ali Do 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 retorno e colocar E pra ouvir Porque Ficou aquela comoção toda E a narração toda Todo mundo em Interlagos Vendo O Massa chegando em primeiro Só que na penúltima curva Furou o pneu do time O Glock Que era o sétimo Rasgou o pneu E aí O Hamilton Na última curva passou Passou E de oitavo Foi pra sétimo E aí não foi suficiente Pro O Hamilton vacilou Mas não é o Bordão Hoje sim Hoje sim Hoje sim Hoje sim Do Galvão Essa foi Hoje não Hoje não Hoje sim Do Kleber Machado Em uma corrida Do Rubinho Com o Schumacher Que ele freou Que era assim Hoje ele não vai deixar passar Hoje não Ele não tinha Hoje não Ele tinha a ordem Pra deixar passar Foi isso E aí é o seguinte Ele freou Hoje não Hoje não Hoje ele não vai passar Hoje sim Hoje sim Hoje sim Não, não, não Era hoje sim Hoje sim Hoje não Não era? Não, não Não, não Queremos pesquisar Vai pesquisar Hoje não Hoje não Tipo hoje o Rubinho Vai ganhar Hoje não Hoje sim Hoje não Hoje o Rubinho Não vai deixar passar Hoje não Hoje não Hoje sim Porque na época A gente girava muito Em torno do Schumacher Essa que você tava falando Acho que é do Phelps É do Phelps Vai ganhar Vai perder Perdeu Não Era hoje sim Hoje sim Não, era a Fórmula 1 Hoje não Hoje sim É o Kleber Machado Com o Rubinho E com o Schumacher Na Fórmula 1 E aí o Galvão Teve a famosa Do Phelps Vai ganhar Vai perder Ganhou Perdeu Perdeu Ganhou Foi na Olimpíada Acho que foi na Olimpíada Do Rio mesmo Se não me engano Foi na Olimpíada Do Rio Contra o Sul-Africano Contra o francês Contra o Leclerc Ah, agora eu não lembro Contra quem que era Mas era o Phelps Qual é Eu já fiz essa pergunta Eu adoro fazer essa pergunta Já fiz essa pergunta Aqui no podcast Na sua opinião Qual é o maior atleta De todos Não é o que você mais gosta Não é o que tem Mais medalhas Pode ser o mesmo, né Pode ser o que você mais gosta Pode ser o que tem mais medalhas Pode ser o Mais ganho dinheiro Mas qual é o maior atleta De todos Na sua opinião Eu acho que o maior atleta Da história E ele foi eleito E ganhou isso É o Rei Pelé Pra mim Ele é o maior atleta Da história Por que ele é o maior atleta Da história Não só porque Ele fez O que fez de gols E tudo que ele conquistou Na carreira E pela figura Mundialmente conhecida Que ele é Tem um filme Da década de 70 O começo da década de 80 Chama Isso é Pelé Onde eles analisam É uma análise Que hoje é muito simples E básica Que todo atleta amador faz Que é basicamente Aquela constituição corporal Do atleta Mas eles fizeram isso Com o Pelé E ali eles viram Que o Pelé Ele tinha uma constituição física Que nenhum outro atleta tinha Então ele tinha Ele não era só um jogador De futebol A potência muscular Que ele tinha As reações O reflexo A visão periférica Tudo isso Ele tinha naturalmente O que os atletas De hoje tem O que hoje Por exemplo Cristiano Ronaldo tem Com toda a evolução Da medicina Da nutrição Dos equipamentos O Pelé tinha naturalmente Há 50 anos Então esse é um filme Tem hoje aí na internet No YouTube Se alguém quiser procurar Tanto que eles colocam Além de eles fazerem Os testes Os exames Eles colocam o Pelé Para praticar Outras modalidades esportivas E ele seria Um espetacular Atleta Em qualquer modalidade Um corredor Ou um jogador De vôlei De basquete Ele não era um cara Tão alto Como os jogadores De basquete hoje Viu ao 2 de lancear Isso Mas ele tinha Essas referências Todas claro Que também foram testes Feitos os testes Que tinham na época Mas ele era Ele era referência Nesse sentido Então por isso Que pra mim Ele é um atleta O atleta do século E o maior de todos Dos mais recentes Eu sou muito fã Do Roger Federer Não tá Mas isso é A sua opinião Qual que é o maior Quem é o seu atleta preferido De todos os tempos Eu também tenho Uma admiração Pelo Pelé Até pelas experiências Que eu tive Em entrevistá-lo E as experiências Foram as melhores possíveis Hoje você pode Entrevistar Às vezes algum outro atleta Acho que a maioria É muito consciente E muito profissional Hoje né Os grandes atletas Eles são muito profissionais Virou muito forminha Entra na forma Sai na forma Robotizados Só que assim As oportunidades Que eu tive Pra entrevistar E hoje Quando eu vou entrevistar Um atleta Hoje Ele pode ter o nível Mais alto nível Mas hoje Quando eu vou entrevistar Eu chego ali Como um repórter Da ESPN Então isso já é um Ele já respeita Esse cargo É o apresentador Do Sport Center Da ESPN Que tá chegando Então um atleta De qualquer parte Do mundo Sabe o que é o Sport Center Sabe o que é a ESPN E já tem uma resposta Meio mastigada Ali pra você Não E ele já me respeita Por isso Porque eu tô ali Representando a ESPN Quando eu comecei Às vezes que eu fui Entrevistar o Pelé Eu era muito novo Eu tava começando Na minha carreira E tudo bem Eu era também O repórter da Jovem Pan E claro que ele Conhecia a Jovem Pan Mas eu era muito novo E ele Pelo tamanho que ele tinha Ele podia de repente Não dar tanta atenção Pra mim Como ele daria Pra um outro Jornalista experiente Mas ele Todas as vezes Foram acho que Três ou quatro vezes Que entrevistei Era assim De segurança Chegar Não, não, não Agora não E ele ia abraçar E falou assim Não, calma O garoto tá aqui Deixei ele fazer a pergunta Que ele quer fazer E depois a gente conversa Isso aconteceu comigo Eu tinha acabado De estrear na MTV Não sabia Eu tinha formado Em administração De empresas Trabalhava como modelo Me convidaram Pra fazer uma novela Na Globo Terminou meu contrato Com a Globo Eu fui pra MTV Trabalhar na MTV Na época Eu fui consumir O produto Que eu Eu fui trabalhar Com o produto Que eu consumia Era o 23 Não era Na TV Não era O canal Eu pirava Foi um negócio Que eu cheguei Não tô acreditando Completamente inexperiente Porque eu era Administrador de empresas Não era jornalista Não tinha estudado Rádio e TV Não tinha nada Não era da comunicação Não, não era Completamente inexperiente E eu fui entrevistar A Rita Lee Nossa Ela foi maravilhosa Sabe como terminou A entrevista Ela me deu um selinho Você tem um nível De Uma coisa assim Há pouco tempo Ela faleceu E eu fui No enterro dela Eu falava com o Roberto Eu falava Roberto Nunca vou me esquecer Porque eu tenho um outro caso Que aí eu não preciso contar Porque a pessoa Tá viva E A gente tem que lembrar As coisas boas E as coisas ruins Não tem porque a gente Ficar ali Remoendo Ou querendo uma vingança E aí Eu falava Não esqueço A minha primeira entrevista Completamente inexperiente Eu devo ter feito Meia dúzia de perguntas Estão Né Estava ali diante Da Rainha do rock E ela Terminou Nossa entrevista Num selinho Maravilhosa E aí Foi aquela Grande emoção Isso E eu tinha um caso Que era completamente O oposto Que eu fiz uma pergunta É como se eu tivesse Feito uma pergunta agora Sem nenhuma Quem é seu atleta Preferido Não tem uma segunda intenção Falar Ah eu quero que ele fale Para eu É uma casca de barra Não não era Às vezes era até Uma inexperiência minha Fiz uma pergunta Ela me deu Ao vivo Mas assim Ela me xingou Ao vivo E eu fiquei assim Sem palavras Sabe quando a pessoa E aí eu falei Não mas o que eu perguntei Não é que eu fiz uma pergunta Que falava Bom também Não e aí você começa Já aconteceu comigo Você começa a se questionar Caramba Mas eu entrei E olha isso E olha isso E aí Ela falou Falou assim Virou Quando ela virou Tinha uma janela Basculante assim Ela sentou a cabeça Na janela Abriu um negócio Tinha que gravar Um acústico MTV Que eu tava Fazendo a cobertura Não Eu falei Nossa Perdi meu emprego Tô na rua Perdi meu emprego Porque eu fiz uma pergunta Sem segundas extensões Mas ela ficou louca Quebrou a testa Me xingou Virou E eu falei É Foi uma pessoa Acho que eu falei Nossa Aí no final né Eu não tava nem mais preocupado Eu falei Meu Deus Ela abriu a testa Contrário de Wander 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 Entendi E aí Eu me lembro Então sempre tem Essa coisa né Da gente Dos ídolos De Não sei porque Eu falei isso Vamos voltar Que eu quero saber Quem é seu atleta É o Pelé Além do Pelé Pela experiência Que eu tive Eu não tive Infelizmente A experiência De entrevistar O Ayrton Senna Mas ele é um cara Que eu assim Consumia muito Quando eu era pequeno Assim já admirava muito Os domingos É exato Mas quando ele morreu Quando teve o acidente Eu tinha 11 anos né Então Assim eu fiquei na época Também chocado né Como o país inteiro chocou Mas até hoje Se você Também é muito isso né Até hoje se você pegar As entrevistas É muito atual né Uma cabeça muito diferente Mas ainda muito à frente Do que Do que as vezes Qualquer pessoa hoje Que é Muito à frente do tempo Que é da aula né Que é da lição Muito à frente do tempo Muito consciente Exato Muito pleno e seguro Do que sabia né O Ayrton Você consegue escolher Um atleta Esse é meu atleta preferido Um atleta Meu ídolo máximo Eu acho que Eu acho que Nesse sentido Tá meio clubista brasileiro Então E aí o outro Que eu ia citar Que eu citei aqui Acho que mais atual É o Roger Federer Federer Porque cara Eu acho o Federer Assim uma classe Uma elegância É uma figura Que não tem um Ninguém é parecido Ninguém é parecido Com o estilo Com a forma De se portar Exato Além claro De ser uma excelência No que ele faz né Mas assim Por ser uma figura Tão 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 correta Tão Tão perfeita A gente até queria achar Um defeito nele né É não sei Tem Não tem Você sabe algum Suíço É Não sei Joga bem Joga de backhand Rico poderoso Mega atleta A esposa dele sempre aqui Assim né Inspiração Clássico Discreto né Sabe Eu acho que tudo isso Conta muito assim né Um cara também acho que simples Mas simpático Dentro da simplicidade Nunca teve escândalo Do tamanho Do tamanho Imagina você manter o pé no chão Nunca teve escândalo Nunca teve Qualquer lugar que você entra Qualquer lugar que você entra Você É aclamado Qualquer lugar do mundo É Onde o Roger Federer vai entrar Que ele não vai ser extremamente aclamado Qualquer lugar do mundo É Né Não tem um lugar Num mercado Numa farmácia Numa padaria Num restaurante Num aeroporto Ele vai ser aclamado Ele vai ser Imagina você manter A sua né A sua Ali Seu pé no chão Diante de Diante de Todo mundo se curvando O Tênis tem muito disso né A própria modalidade em si Quando a gente vê Nadal Vê Djokovic As irmãs Williams Acho que talvez É Tem uns caras que são muito grandes né Com uma Serena Williams Maravilhosa também né Os atletas As atletas do tênis Tem muito essa questão De uma postura bem Elegante É É um pouco do esporte né É verdade que assim Um outro cara que é gigante aqui Que pô Eu tenho uma admiração muito grande É o Guga Justamente porque quando ele apareceu Ele meio que quebrou isso né E o Roland Garros Quando ele ganhou Ele veio lá de baixo E é por isso que ele tem Esse carisma também mundial E é um cara que é isso né Hoje quando ele vai lá em Roland Garros Cara os franceses amam Porque ele é um cara que Quebrou essa formalidade do tênis E ele é um cara que Cabelinho Faixinha Lá na ESPN a gente sempre brinca assim né Daquela coisa de Principalmente na época da pandemia Que as competições estavam paradas A gente brincou muito com essas coisas De maior atleta né Os maiores Então eu acho que tem uma Uma Quase que uma primeira prateleira assim Do esporte brasileiro Que é o Pelé O Senna E o Guga É um cara que tá Nessa prateleira também Depois claro que tem outros caras Que são geniais né O surf o pessoal do surf Também tá vindo Agora os mais recentes né Mas a gente pode ir pra Oscar Pode ir Pra as próprias mulheres né A Hortência A Marícia Erbueno A Ana Marcela agora né A Marta A Marta Maravilhosa né O Skate que também foi campeão olímpico em Tóquio Eu vou te falar Eu tenho O Cielo é um cara gigante Que eu já tive muita Oportunidade recente até De fazer entrevistas É um cara que tem um tamanho enorme Você sempre teve essa rotina Brunão De treino De conciliar o esporte Como é que era a sua rotina Lá atrás Hoje Eu acho que muitas pessoas Que vocês conversam Aqui né E assim Do nosso meio Do nosso esporte Tem rotinas que são difíceis né São poucas pessoas Que simplesmente treinam Os que só treinam São talvez os profissionais né Que dependem disso Que são os profissionais Eu acho que talvez A diferença da minha profissão Pra essas outras profissões Acho que são duas Primeiro porque eu continuo Vivendo o esporte Dentro da minha profissão Mas porque a minha rotina Acaba sendo muito diferente Das outras Porque normalmente Eu tô em transmissões De jogos E essas transmissões Às vezes vão até tarde Da noite Ou um programa Que é a noite Ou nos sábados No domingo Aos sábados e domingos Que eu também trabalho Então cara Imagina você fazer Um ciclo de Ironman Por exemplo Ou de uma maratona Que seja Pra ir E trabalhar Né No sábado No domingo Então os longões Não são Fim de semana Geralmente Então Mas eu não tinha opção Porque eu também Trabalhava Então eu já fiz Várias vezes Que eu fiz longão Que eu precisei Eu já fiz longão Pro Ironman De 2019 De 2009 Que eu fiz Eu fiz longo de assim Fazer 150 170 de ciclismo Dentro da USP Dentro da USP Porque eu precisava Porque eu precisava Igual um ratinho Porque eu precisava Sair de lá Meio dia Porque eu tava Apresentando um programa Duas da tarde A bolinha Era o segmento Mais percorrido Nem tinha O que é a bolinha? A bolinha É uma bolinha Que as pessoas fazem Você entra numa É uma praça É uma praça É o segmento Mais Feito Sei lá No mundo E É 500 metros Não E as pessoas Pedavam 180 Quilômetros Mentira Eu conheço vários Que fizeram um treino 180 cada bolinha O pessoal faz muito ali São 10 quilômetros Se não me engano Agora tá com Tá com 10 Se for da estalhada Até mais Dá 14 E de volta Não Não tá Tem um lado de lá Que é maior Mas por exemplo assim Se eu for assim Volto das 7 Ou se eu for assim Se tiver uma obra Por exemplo Semana passada Tinha uma obra Não 14 ou 28 Não 28 era quando ia Até Interlagos Não é Quando ia até Interlagos Batia 20 quilômetros 14 Era 14 ida 14 voltas Eu acho que dava mais Não dava Não 14 Era da 28 14 Mas isso tem muito tempo já Isso tem muito tempo Pro Iron que eu fiz De 2012 Aí eu peguei Essa ciclovia completona Você pegou É 300 voltas na USP Literalmente Quase É Não assim Ali esse percurso da bolinha É uma praça na USP Mas dá pra você pegar outros Outros caminhos Não, não Esse é uma praça De 500 metros Que era o segmento mais Percorrido Do mundo Sei lá por quê É porque eu acho que era um ponto de encontro É um ponto de encontro É um ponto de encontro Porque você vai ficar mudando Não, e acabava que você entrava Era quase um velódromo Porque você entrava Você não conseguia sair E você ia E a velocidade ia E entrava o vento Entrava uma roda Entrava Você começava A hora que você olhava Você falava Gente, eu fiz 30k aqui E não Então acaba que virou Hoje em dia não tem mais isso Hoje em dia Fazem mais anos É Eu só estou contando Uma coisa old school E Era um segmento Que era super Super A única vez que eu estourei Meu pneu Foi no Troféu Brasil Na USP Na USP Estava aqui clipado Logos escuros Estava meio nublado Peguei uma tartaruga Não só furou o pneu Como quebrou a minha roda Então Carbono Mas então Aí a diferença da minha rotina É um pouco É essa né Porque muitas vezes eu fiz Não é tão fixo o horário Não é fixo o horário E muitas vezes eu fiz Enquanto a galera termina o treino Vai almoçar Vai ficar com a família Vai ficar com a perna pra cima Eu estou de pé atrás do gol Assim né Na época Eu era repórter de campo Eu ficava lá De pé atrás do gol A tarde inteira Vendo o jogo Com o sol na cabeça Eu já levantei essa questão E um atleta profissional Ele me falou É muito mais difícil Fazer o que vocês fazem Eu achei Claro que eu achei aquilo De uma gentileza Foi quase uma gentileza É óbvio que Nós não estamos comparando O nível de Performance De performance Ah o que a gente faz É Não Tirando o nível de performance Vamos falar o seguinte O treino Um treino Um atleta Que vai fazer Um Ironman Um profissional Um amador O amador Ele não vive daquilo Ele vai ter que fazer Alguma coisa Pra pagar as contas depois E fora isso Ainda tem questões Que aí o profissional Também tem Família Compromisso social Alguma coisa assim Tá Por exemplo É Já entrevistei Atleta profissional Que ele falou Eu faço um treino Eu não preciso Estar 5 horas da manhã Em nenhum lugar Pra fazer o treino Isso Muito pelo contrário Eu quero chegar mais tarde Porque a galera Já foi embora É Faço meu treino Saio Dou uma dormidinha De uma hora Que é um mega recovery Uma massagem Faço mais um treino A gente pode Não dá pra fazer isso Não E a gente nem tá Condicionado pra isso Né Se você Primeiro que A gente não tá nem Condicionado pra isso Então faz e já Então por exemplo Amanhã Amanhã a gente tem aqui Um dia de gravações Eu tenho um longo Pra maratona Ah então eu vou fazer Depois de amanhã Não, não dá também Porque eu também tenho A gravação E não dá pra eu Perder muito esse longo Que já Vai encavalar Não, vai encavalar Com o longo da semana que vem Não dá Não vai dar pra dar Um intervalo de 4 dias Entre um longo e outro Por mais que seja Uma periodização Isso Então é o seguinte É o que? 4 horas da manhã Isso E Né? E super coffee E aí super coffee Super coffee Você vai ter que estar Sorrindo aqui Super coffee E Energia limpa e duradoura Porque não tem muito As provas que eu fiz aqui Por exemplo Eu fiz duas vezes A prova aqui em São Paulo 70.3 E as duas vezes Que aconteceram A galera Mas por que você vai fazer Em São Paulo Né? Sim, porque eu não consigo Viajar pra outro lugar Porque é o meu trabalho Eu vou ter que trabalhar Então eu fiz as provas A prova começou Às 5 da manhã Beleza Acabei ali 9 e meia 10 horas 11 Eu tava em casa Almocei e fui trabalhar E fui apresentar o programa A tarde inteira Eu tava lá de pé Apresentando o programa Mas eu virei atleta Por causa de uma lesão E por causa da televisão Trabalhava na MTV Tinha programa ao vivo Toda sexta-feira E aí Quando você tira férias É um evento Vou tirar férias Você deixa o programa gravado E aí você tem um programa Você não pode Não sei o que É, não E é uma tensão danada Que você fala Não, a gente deixa ali Os programas gravados Os merchandising feitos O programa, né O programa neutro Qualquer coisa Né? Sei lá Fechou O espaço aéreo Você não consegue voltar Né? Então o programa frio Então é toda uma logística No final você tá até assim Meu Deus, mas eu acho que Eu nem quero ir É, pensando bem Pensando bem eu não quero Aí fiz todo o ciclo Da maratona Mais o ciclo de gravações Até ver o programa frio O programa quente O programa mexendo Duas semanas antes O ortopedista fala Você tá com uma fratura de estresse Possível você correr Pode cancelar essa viagem Falei, não, não tem como Porque eles não vão me dar Uma outra as férias Já tá tudo pago Tá tudo gravado Tá tudo gravado Não vou jogar fora Aquilo que eu fiz Não, eu vou Eu falei, não Eu não acredito Eu vou pra Chicago Na maratona de Chicago Pra fazer turi O que eu vou fazer lá Aí beleza No dia eu acordei Coloquei um patinhos no pé Acompanhei a maratona Você não correu a prova Não, não dava Não dava Não conseguia andar Aí E era aquela Porque eu já tive fratura de estresse Que me liberaram Falaram, pode correr essa maratona E depois três meses sem correr Depois você descanse Essa não Essa falou, se correr Pode ter que fazer uma cirurgia Não precisa, né? A gente tem que ser também, né? Não é que vai qualquer coisa Eu fui pra Chicago Fiz a maratona de patinhos Né? Eu acompanhei ali a maratona de patinhos Meio de lado Às vezes tinha lugar que não dava pra passar Acabei frustrado Eu queria treinar Eu queria treinar Eu queria treinar Fui numa loja Fui numa loja e comprei uma bicicleta Bruno Não tem impacto Não A minha emoção No avião Eu já falei O ciclista vai ser Tirando aquela emoção A primeira bicicleta Que eu fui com meu pai No supermercado Ele comprou pra mim Sim, sim Tirando aquela emoção De uma criança Que ganhou um brinquedo no Natal Sei lá, no aniversário Tirando essa emoção Eu não dormia Aquela noite no avião Pensando Será que minha bicicleta vai vir? Será que minha bicicleta vai quebrar? Será que vai acontecer? Meu Deus, mas como é que é? Eu vou pedalar amanhã A hora que eu chegar Como é que vai ser? Eu já sabia que aquilo ia ser uma Eu cheguei Eu pirei 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 Falei, não Aí alguém chegou pra mim e falou assim Você corre e pedala Por que você não vai virar triateta? Porque eu não sei nadar Ah, você não Você é da turma que Eu sou da turma É, não sou da sua turma Que machucado E aí Ele falou Por que você não começa a nadar? Eu falei É, porque eu não sei Não é que eu me afogava Não é que eu pulava e ficava Sim, mas eu não vou nadar Mas eu não sabia Falou Ué, não vai aprender? Eu lembro Que eu entra Eu não atravessava uma piscina De 25 metros Não atra E olha que coisa doida Porque não é que eu tinha fôlego Eu tinha fôlego pra correr uma maratona Eu já pedalava Mas eu não atravessava Não, mas é uma coisa doida Específica Eu não atravessava uma piscina de 25 metros Então, ó Pra você que tá aí Ah, então a natação é uma coisa Você aprende Eu já fiz 10 meio Ironmans Mesmo com uma natação muito ruim Eu nado muito mal Mas você consegue nadar Você consegue saber Ah, minha técnica era boa Nadava bem Meu tempo era bom Era zero Mas eu consegui fazer Realizar o sonho Que é fazer um meio Ironman Mesmo com uma natação Então, eu virei triatleta Por causa disso Por conta de uma lesão Por conta da televisão Então, eu sempre acho que a gente consegue olhar com bons olhos As coisas, né? Ser gratiluso Ai, me aconteceu uma coisa ruim Gratiluso Uma lesão Não, não, não Sem essa Sem essa Essa euforia Sem propósito Que tem um ditado que o meu treinador Eu aprendi com o meu treinador Que ele dizia assim Toda dificuldade esconde uma oportunidade Então, quando você tem esse prisma Pra essas dificuldades É olhar assim Não é tipo assim Poxa, que triste Mas assim Qual oportunidade que isso tá me trazendo? Então, qual oportunidade que tá por trás de uma lesão na maratona? Isso Um pedal Uma natação Um triatlon Então, independente Eu acho que você pode ir ali A gente, né? Vamos encerrar esse episódio Agradecer Bruno, Histórias de Esporte A gente poderia ficar aqui contando Parece que a gente nem começou Não, não A gente desliga aqui A gente continua Que aí que vem a parte boa Perguntas que a gente faz Não tem ninguém ouvido Essas são as boas Eu sempre gosto de encerrar os nossos episódios Com alguma coisa pra você Pensa Gostei muito disso Que, né? Transformação Onde, né? Não é que pra você ser um eterno Grato Ai, que delícia que é Eu estou com uma lesão Meu joelho está ferrado Não, mas Tudo tem um porquê E não deixa uma coisa Eu te abalar Foi por conta de uma lesão Que eu virei triatleta Foi por conta de um negócio Eu fiquei arrasada Fiquei arrasada Como é que eu tinha 20 anos de idade Eu falei Não, não é possível Hoje não Hoje não Hoje não Então Sempre vai ter um porquê E um lado bom Sempre vai ter um porquê E um lado bom Isso serve pra nós Que somos atletas amadores Mesmo Temos as nossas profissões Que estão acima Desses desejos e sonhos Mas Quando eu tive a oportunidade De conversar com grandes atletas E todos têm alguma coisa assim Algumas histórias Que acabam se encaixando Por isso Sim São nossas inspirações Não é fácil pra ninguém Por isso que a gente admira tanto Esses caras que são Porque o atleta O que você já ouviu de um atleta Muito bom Que você falou Nossa, essa frase Me marcou Uma vez eu fiz uma Uma entrevista Com um técnico Do Tom Brady Né E aí Ele tava falando A gente tava conversando Mais ou menos Num tema assim Né E eu lembrei dessa história Porque recentemente Eu fui em uma palestra E eu contei essa história E aí ele falou assim Você sabe Vocês sabem Em qual posição do draft O Tom Brady foi escolhido O draft é aquela escolha Né Tem os atletas Que são os universitários Aí os times profissionais Eles escolhem os atletas Pra irem pro profissional E os melhores times Tem ali Ou De acordo com o sorteio Os times tem as As escolhas E claro O melhor atleta Vai ser chamado em primeiro Depois eles chamam Tipo um paroímpa Quando você vai tirar time na escola Foi quando o outro se lesionou Não O Tom Brady Ele foi escolhido Ele foi Ele foi O número O 199 A ser escolhido No draft Então tem várias rodadas Os times foram fazendo Ah Quem que você escolhe Foi puxando Todos os times Escolheram seis atletas Foi pra sexta e última rodada Imagina a cabeça Ele ficou da turma Ele ficou da turma Que tinha terminado ali Ah Sobraram esses daqui Né E era tipo a xepa assim Na feira Sabe O que sobrou Ele ficou entre os últimos Ele ficou na última rodada Pra ser escolhido E ele foi ser chamado Foi ser o 199 A ser chamado E não foi quando o amigo Tinha sido lesionado Não é Aí depois Isso eu acho que Quando ele vira também O quarterback do time Mas ele já tava nos Patriots Mas aí o técnico dele Me falou Porque quando eles É um técnico especialista Na técnica do lançamento Tá Esse técnico Contra essa história Ele falou Quando os times todos Fizeram o draft Eles avaliaram A condição física A condição atlética Dos jogadores Os números que ele tinha Na universidade Mas ninguém Na hora de fazer o draft Avaliou o seguinte A capacidade Que ele tinha De tomar decisão Sob pressão Porque um quarterback É isso É o cara que Quando recebe a bola Ele tem menos de dois segundos Pra ler todo o jogo E ter a melhor escolha E isso foi uma coisa Que simplesmente Deixaram passar E não conseguiram Enxergar nisso nele E quando ele Depois foi ter A oportunidade no time Os caras viram que Cara Ele tinha uma Percepção de tudo E conseguia tomar A decisão sobre pressão Como ninguém conseguia Como ninguém Ou seja A gente também pode Traduzir isso um pouco Pra gente só fechar Aqui uma frase Nunca deixe ninguém Falar que você não é Nunca deixe ninguém Definir quem você é Talvez você tenha Uma virtude Que ninguém percebeu Mas que seja Necessária Pra sua profissão Como se fosse Uma coisa assim Não deixe ninguém Nunca apagar a sua chama Se tem uma chama Aí dentro de você Acesa Pra alguma coisa Nossa eu quero Investiga Que né Todo mundo tem um talento Vai que vinga Dessa maneira Como vingou É isso aí Muitíssimo obrigada Valeu Dani Obrigado Poderia ficar horas e horas Falando desse assunto Que é muito Muito inspirador E semana que vem Tem episódio novo Você agora Anota aí Comenta se você gostou Não Pode fazer crítica Com a educação Pode fazer crítica Olha eu não gostei Não curti Melhor assim Ótimo Compartilhe Comenta Curte Compartilhe O que mais tem que fazer Deixe seu like Deixe seu comentário Inscrever-se no canal Pix aqui na terra Tô brincando Muitíssimo obrigada Por ter ficado aqui com a gente Semana que vem Estamos aqui novamente Novamente Tchau Imparáveis Tchau